O flagrante foi em Aparecida. Nas imagens, o carro vermelho bate na moto em que está um casal. Ela sai da pista. Logo em seguida, outro motociclista chega e parte para a briga. O motorista do carro dá ré e participa das agressões. A mulher tenta defender o marido. Só depois de capacetadas, socos e chutes, os agressores vão embora. O motociclista não quis gravar entrevista, mas contou que a confusão começou logo depois que ele demorou alguns segundos para entrar numa rotatória. Na briga, até a esposa dele, que está grávida, acabou machucada e precisou ser atendida pelo SAMU. Essa psicóloga explica que nesse tipo de comportamento, o trânsito é um gatilho para descontar no outro a raiva acumulada por diversas outras situações. E para evitar, tem que controlar o impulso. Se eu tenho um pensamento e a primeira coisa que me vem é para cima, briga, e eu consigo contar até 10, eu espaço a minha ação do que eu tive vontade de fazer. E isso me dá condição de pensar racionalmente. Preciso mesmo ir para essa briga? Porque eu sei que eu vou me arrepender depois. A Polícia Rodoviária Federal também registrou flagrantes de imprudência no fim de semana. Nesse, em Jussara, o motorista foi multado por estar a 212 km por hora, onde o limite era 100 km por hora. Esse outro caso envolveu uma carreta carregada de combustível e um carro. O acidente foi na BR-153, em Centralina, Minas Gerais, próximo à divisa com Goiás. Também no domingo, em Abadia de Goiás, o motorista bêbado tentou fugir de uma abordagem da PRF e acabou capotando o carro. O teste de alcoolemia acusou 0,50, o que cabe até prisão, o que não aconteceu no momento, porque ele precisou ser levado para o hospital. Mesmo com uma multa de quase 3 mil reais, o valor parece pequeno, diante da continuidade de barbares no trânsito. Infelizmente, essas pessoas não se colocam na situação de vítima de um acidente provocado por uma pessoa que está trafegando a 212 km por hora. Então poderia muito bem acontecer um acidente e uma pessoa da família, de alguém, de qualquer pessoa, está envolvida nesse acidente e acabar via óbito ou ficar com uma lesão grave.